Dali guys, como vocês estão? Finalmente está saindo o vídeo de Golem que está atrasado no canal, eu sei, está atrasado pelo menos uma semana de quando eu falei que ia sair, mas tivemos semanas corridas, estava rolando o torneio dos criadores de conteúdo, muita coisa e eu acabei esquecendo de fazer o vídeo do Golem, mas estamos soltando ele aqui agora para vocês e já estou mostrando aqui como que eu faço a minha run. Vocês estão vendo que eu estou usando uma Hazel 50, ela faz tranquilamente, ela é muito boa, ela dá um buff de ataque superior para um aliado de fogo do seu time, ela dá mais bônus também para quando o seu time é de fogo, a Hazel com certeza pode ser a sua healer aqui, se você não tem a Tama, se você tem a Tama você pode usar a Tama aqui que dá certo, mas vamos falar das mecânicas do Golem, O Golem, ele recebe 30% a mais de dano de personagens de fogo e ele bate 30% a mais em bonecos que não são de fogo, e se você usar boneco de água aqui no Golem, todo turno que o Golem bater nele, o boneco de água vai tomar um stun, então é altamente não recomendado você usar um boneco de água aqui. Qual que é o chato do Golem? Como vocês estão vendo aqui, o Golem sempre dá muito dano em área e nesses danos em área ele vai estar dando esses stuns, ele vai estar dando esses tapa-olho, ele vai estar dando esses debuffs, Então é interessante você com o seu healer estar usando o Pochon, que é aquele artefato, 4 estrelas, toda vez que o seu healer pega turno, ele vai limpar um debuff do time, E basicamente a mecânica mais preocupante dele é essa, que ele vai estar dando esses counters, ele vai estar aplicando esses deathbreaks, o Haas aqui é muito bom porque o Haas ele te dá o buff de defesa, O que balanceia, o que meio que balanceia o deathbreak que o boss vai causar na sua equipe, fazendo com que esse deathbreak não seja tão perigoso, A imunidade do Haas também é muito bom porque previne esse possível deathbreak, o Haas pode dar deathbreak na sua S2 também, aumentando o dano que você vai causar no boss, Esse ad menorzinho aqui, esse ad que parece uma planta, ele vai curando o boss a cada 2 ou 3 rounds, se não me engano, A Hazel aqui é muito boa porque a Hazel na S1, ela dá unhealable, que é o anti-heal, então se você usa Hazel, o boss não vai curar tanto assim, Se você usa a Tama, você não vai ter esse bônus, mas a Tama quando ela transforma e ela vira idol, ela consegue forçar muito dano em cima do boss e mata ele na força, Como vocês podem ver, a Javi aqui é muito boa, eu uso a Javi com âncora, a âncora acaba limpando bastante esses debuffs que o próprio boss já aplica, O equipamento exclusivo, que ela tem 40% de chance de limpar o debuff na S1 também é muito bom, A voadeira aqui também é muito boa, a voadeira limpa os debuffs que ela tiver carregando quando ela usa a S3 e ela ganha a imunidade, Então é bem interessante também, ela dá um dano muito bom aqui no Golem, pode ser um boneco que você já pode ter buildado na sua conta e já aproveitar pra fazer, Como vocês podem ver, uma Hazel 50 é mais que o suficiente, eu vou mostrar os meus personagens aqui pra vocês terem uma noção de como eles estão buildados, A minha voadeira tá meio estranhinha, saca? Ela tá de counter, uma build bem bruiser, não precisa ser assim, pode ser aquela build mais normal, speed mesmo, com muito ataque, 1500 de defesa padrão, que funciona normalmente, a minha Javi tá uma Javi bem tanquezinha também, porque eu gosto de jogar ela assim na RTA, A minha tá usando âncora, mas não precisa ser necessariamente âncora, pode ser semente, pode ser segurdo, pode ser vários artefatos aqui, Pode ser até mesmo Joker pra você forçar dano, o meu Haz também tá bem padrãozinho, 200 e pouco de speed, tanque com um pouco de eficácia, um pouco de resistência, Build também que eu uso pra PVP, Aureus é bom, ajuda a mitigar dano da sua equipe, A minha Hazel tá com a build só com os itens bem jogados mesmo, nada demais, e mesmo assim ela consegue jogar, tá vendo? Ela tá com o site de ataque free, porque... Mano, porque foi o que sobrou, e é isso, tá ligado? Aqui ó, a vida recuperada proporcional ao ataque da castanha, então se ela tiver um pouquinho mais de ataque na S3, ela cura mais, Então eu aproveitei esse set aí nela, ela tá bem pé-pega, mas vocês viram que já é o suficiente pra ela rodar lá tranquilo, Vocês podem usar uma Tamarine também, essa Tamarine aqui seria mais do que o suficiente pra você conseguir fazer o Golem suavemente também, O artefato que eu falei que vocês podem usar lá, que ajuda bastante com os Death Break, é esse aqui, o Frasco, o Frasco de Poção Fantástica, o Potion, Preferencialmente deixe ele mais 24, mais 27, pra ele ter uma chance alta de você limpar esse debuff toda vez que seu personagem pegar turno, Outros personagens que você pode estar usando pra você fazer o Golem, o próprio Kingfire tem muito Death Break, dano alto, Se você tem ele na conta é bem interessante, Cecília também é bem da hora, ela tem vários debuffs, Ataque Down, Speed Down, Death Break, na S1, ela dá um daninho da hora, ela pode ajudar a tancar com algum artefato que mitiga dano pra sua equipe, Uma Cenoura, se você tiver uma Cenoura com eficácia de 65% ou mais, ela também pode aplicar bastante Burn lá, Fazer o Boss pegar Burn quando ele retar em área e estourar esses Burn no seu próprio turno, Cenourinha também pode fazer a boa, Milinsada também vai dar bastante dano, é um boneco parrudinho, ela se cura, Na S1 é um boneco de collab, eu sei que muita gente tem ela aí na conta, Dá pra você usar também a Araminta, a mesma lógica da Cenoura, a mesma coisa que eu falei pra Cenoura, vale pra Araminta, Charlotte Fire também lá é muito boa, a build padrão de Lifesteal, sempre que o Boss bater nela, Ela vai tá ganhando buff de ataque, buff de defesa, vai tá batendo em área, vai tá curando bastante, Ela coloca o incurável na S3 que vai fazer com que o Boss, com que o Ad não consiga curar o Boss, Então tipo, é bem interessante também, Se você upor a sua Carmen Rose pra você fazer a expedição, a Carmen Rose também é muito boa lá no Golem, Ela dá death break, ela se buffa, buff de ataque, Ela tem bastantes debuffs também, ela tem self cura, Então ela consegue se curar, não depender tanto do healer do seu time, Tem gente que tem a Katz zupada também, a Katz também pode ser um ótimo healer lá pra você fazer, Então tipo, a maioria dos bonecos de fogo, você consegue fazer DPS, você vai conseguir fazer o Golem, Se você tiver um healer consistentezinho, uma castanha minimamente setada, uma Tamarine minimamente setada, Uma Katz minimamente setada, o Sol é muito forte lá também, O Sol pra quem pegou o collab do Guilty Gear, ele bate mais com base na vida máxima do alvo, Então ele é muito usado também pra comps de hit kill, a Sérmia de fogo que tá dando no evento aí, Só você fazer as missões, você consegue uma Sérmia de fogo, a Sérmia de fogo dá muito dano na S3, Ela também é um boneco que a galera gosta de usar pra comp de hit kill lá no Golem, Ela só vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com ela, pra deixá-la um pouquinho mais, um pouquinho parruda, Se eu recomendo pelo menos uns 1000 de defesa, 10k de vida, pra ela não morrer por bobeira, Porque o boss lá dá muito deathbreak, como vocês podem ver, mas na S3 ela com certeza vai machucar bastante o boss, Se você fizer uma bem setada, então guys, não tem muito segredo, dá pra usar cairon também, Dá pra usar cana, dá pra usar muita coisa, Tenebria Fire é muito boa também, porque ela vai dar deathbreak, ela vai dar speed down, ela vai controlar os hades, Ela vai dar um daninho legal também, então dá pra usar muita coisa, como vocês podem ver, Não é uma hunt muito complicada, é só você tomar cuidado com os deathbreaks, Você ter os seus personagens levemente parrudos, o Haas já pode ser o tanque que vai ajudar o seu time a ficar mais vivo, Ele vai dar aquele buff de defesa, é o boneco free, não tem desculpa, o Haas hoje em dia também tá muito bom pra PVP também, Ele é bom em outros conteúdos PVE, então o Haas com certeza, um Haas, dois bonecos de dano, Mais um healer, que pode ser a Tamarine, a Hazel, ou a Katz, ou mesmo uma Kizuna Ai, se você tiver aí parado na sua conta, Já dá certo demais, qualquer dúvida, solta nos comentários aí, que a gente vai tá respondendo, Fala como é que você montou a sua equipe, se você tá farmando golem ou não, Tamo junto, se inscreve no canal, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, e é isso, mano... Tchau, tchau, tchau